A cada amanhecer, a savana africana se transforma em um palco de uma luta constante pela sobrevivência. Cada animal, desde os pequenos insetos até os grandes mamíferos, desperta com uma única missão, sobreviver. A atenção precisa ser redobrada em todos os momentos. Predadores espreitam em cada canto, inclusive nas águas aparentemente tranquilas dos rios. Os crocodilos com suas poderosas mandíbulas e instinto predatório aguçado são os reis indiscutíveis desses domínios. A busca por alimento os leva a explorar além dos rios. Adentrando em fazendas, onde o gado representa uma presa fácil. A necessidade de água, essencialmente para todos os seres vivos, força os animais a se aproximarem perigosamente das margens. As vacas, por exemplo, ao se curvarem para beber, tornam-se alvos fáceis para esses répteis. Em uma cena brutal, a natureza demonstra sua lei implacável. Uma vaca, desprevenida, não percebe a presença de um crocodilo escondido nas águas turvas. Em um movimento rápido e preciso, o réptil arrasta para as profundezas. Outros crocodilos, atraídos pelo banquete, juntam-se ao primeiro, formando um círculo mortal. Sem a necessidade de mastigar, engolem grandes pedaços da presa, demonstrando a eficiência de sua adaptação ao ambiente.